MÚSICA 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 É para o outro mundo Participe do desafio Esporte Interativo Pega aí o seu celular de qualquer operadora Mande a letra D D de desafio Para 49768 Mostre que você entende tudo de futebol Leve para casa a camisa do time dos seus sonhos Pode até ser a camisa Do Milan, do Galiani, do Gamadreiro, do Florentino Pérez Você vai escolher Está impedidaço Está impedidaço Vem o chute Mandou para fora Sinta nele Sinta nele André Não mano, ele fez tudo certo É, mas o goleiro saiu bem fechando o ano Deixa eu ver Vamos chegando a 15 minutos nesse segundo tempo Fica empolgante o jogo nessa segunda etapa Fica um jogo aberto Fica um jogo lá e cá Fuzilou e a bola passou, foi embora Sabe muito, né? Sabe muito Você já foi para a trocação alguma vez, ô Vitor Sérgio Rodrigues? Não, nunca, nunca briguei, não Não É bom, bom a gente Você é de paz, né Vitor Sérgio? De paz A gente vai com a palavra, né? Ah é? Você tem o dom da oratória na hora da briga? Não Faz um discurso e tal Tenta sempre Você não corre, né? Tenta sempre evitar o... Isso, melhor Manda pra linha de lado E sábado tem boxe internacional na tela do Esporte Interativo Cinco disputas de cinturão num só evento Direto de Mônaco a partir das três horas da tarde Os lutadores vão entrar no ringue pra mais uma grande tarde, noite de luta no Esporte Interativo É o boxe internacional A partir das três da tarde Falta marcada É pro tumulto De maria Cruzamento pra área Corta a saca, manda pra linha de fundo Olha o levantamento Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali O cara deu um passe pra frente e não deu em nada Bolaço! Gol! 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 E termina o jogo! Você ligado ao vivo no Esporte Interativo Obrigado a você de todo o Brasil acompanhando o Esporte Interativo Você que sintoniza a TV Esporte Interativo Você que nos acompanha nos celulares de todo o Brasil Acompanhando, navegando no portal do Esporte Interativo Até amanhã! Tchau! 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 E aí Obrigado.